Vamos voltar então para o próximo que é Virgem. Virgem, vamos lá. Bora. Virginianos. Aqui sai a carta da torre que tem o nome da casa de Deus. Então traz o momento de cortar situações negativas, né? E a torre ou a casa de Deus traz aquele clique, traz aquele insight. Então é destruir o que está prendendo, o que está amarrando, o que está causando ansiedade. E vem de cima mesmo. E uma semana que às vezes os virginianos vão ter que lidar com imprevistos, tá? É o raio. Então tem que ter o plano A e o plano B, tá? Tá certo. É o momento de ter jogo de cintura, plano A e plano B.